Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Vou fazer mais um vídeo de vídeo que será mostrando os tipos de slimes Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Eu sou a minha porta de fazer mais um vídeo de vídeo que será Tipos de slime Hoje eu vou mostrar uns tipos de slime Não todos, mas eu vou mostrar um pouco E aí? E eu vou mostrar o butter, o butter, milk e os outros tipos lá Então vamos lá? Olha, ela estica pouco, mas estica E ela é boa E olha o clique Veja, veja, veja Está daqui Não acertou Olha, essa aqui foi um smoothie Larga Aqui ó Está muito butter Que é só um pedacinho para vocês verem Olha como ela é, gente Tem muita barriga Ele é muito boa Muito gostosa E ela é verde Com brilhinhos Um monte de grita Tem aqui Que foi da bandeira do Brasil Eita Aqui ó Foi a mistura, né? Da bandeira Se você não viu, gente Vai ver Porque está muito legal Sério Mas olha Ai, gente Ela é verde Sem glitter Olha Tá de comer Hamburguer Então essa é a clear Que eu fiz com vocês Aqui no canal E olha Ela está muito Clear Ela está grudando, gente Porque clear É assim Três dias depois Da morte, entendeu? Então você tem que ativar Para se encher Mas ela está muito clear Olha isso Olha meu dedo É muito legal isso Tá clear Tá vendo o dedo Dentro dela Então ela está linda Eu ia ativar ela Antes de gravar esse vídeo Mas eu não ativei Porque ela não ia ficar clear Porque eu ia mexer nela E tal Aí eu queria mostrar Ela clear para vocês Gente, essa aqui É slime de pimenta Porque Ela é essa cor de pimenta E tem uma pimentinha Olha Que é a mãe Dinheira da minha mãe E eu peguei dela E olha Ela é muito click E esse é um Charmy Charmy? É charmit Dela Que é uma pimenta Muito gostosa Aqui que eu rompei Eu não vou E essa aqui Ficou horrível Que minha mãe fez De olhos veidados Não foi do vídeo Foi tipo um mês Antes de ela Fazer esse vídeo E ficou horrível Gente Porque ela ficou Muito expul Mas eu sei o que aconteceu A gente estava de olhos veidados Mas ela está Dura demais Porque antes Ela não tinha dado ponta E eu coloquei Muita água E deu ponta Então é isso que eu fiz Aqui no canal Com vocês Que é assim Se você tira do pote Ela fica boa Peraí Essa aqui gruda demais Debaixo das unhas Que eu fiz com vocês Vocês foram receitas E essa foi Uma receita Que eu estou assistindo com vocês Ela está boa Está vendo? Mas ela vai ficar boa Tem que tirar tudo do pote E essa receita gruda Debaixo das unhas Então eu não quero Tirar tudo Debaixo Eita meu Deus Não quero tirar tudo Do pote Agora Ó E ela é amarelinha Sem glitter Tem essa aqui Que ela é roxa E ela está grudando Que nem vou mexer Não Mas ela é roxa Com Glitter azul Gente Essa aqui Tá muito pote Tem essa aqui Olha Essa está dura Que eu fiz com Eu tenho dados Está dura demais Gente Nem gostei Essa é estrelinha E ela é turquesa Ai Está vendo estrelinha Tem essa aqui Ai que boa Gente do céu Tem essa linha boa aqui Aqui ó Ela estica um pouquinho Né Mas essa aqui Eu Ela estava dura Ai eu Reativei ela de novo Para vocês Reativei É Ativei Pode ser E ó Ela é rosinha Com bote de glitter Está muito gostosa Essa queimadura Está na esquisita Tem essa aqui Ela é uma digna Que faz muito tempo mesmo Que eu fiz Ela foi a minha primeira digna Assim Da minha vida O que é esse espiro Gente O que é Jesus Que isso Está contaminando a casa Dos vizinhos Um espirra E o outro cachorro O cachorro espirra daqui a pouco O passarinho Até o móvel Eu vou espirrar daqui a pouco Olha gente É uma digna Está muito boa E está muito grosse Ó Gente Eu estou descobrindo Deslável Com vocês Tem essa aqui Que está maravilhosa Que eu nem sabia Da assistência dela Aqui ó Clique Está Pony Está entendendo Pony É igual Igual Maravilhosa E ó Maravilhosa É ela azul Com glitter Roxo Tem essa Tem essa Tá falando isso Faz tempo Tem essa Tem essa Ó Que ela é banca também Ela é muito boa Gente Ó Chique demais Muito boa Tem essa Que ela é branquinha E ela parece uma aguinha Gente Olha o barulho dela Tem algumas que Tem um barulho de água Gente Muito bom E ó Ela estica E faz Puita 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 Então amiguinhos Foi isso Pra vocês terem As tardes do vídeo Se inscrevam Que elas são Forças Que isso Tchau No próximo vídeo Beijo Tchau Vamos chegar a 100 mil Pra fazer uma slime De 10 quilos Pra gente Pra eu Sertar um pedacinho Dessa slime De 10 quilos Pra vocês Gente Se inscreve Obrigada Tchau Tchau